Já está chegando a hora de ir Venho aqui me despedir e dizer Em qualquer lugar por onde eu andar Vou lembrar de você Só me resta a hora de ser até E depois o meu caminho seguir O meu coração aqui vou deixar Não ligue se o acaso chorar O meu coração aqui A despedida é sempre um momento muito triste Na vida da pessoa Mas enquanto vive Há uma oportunidade de um retorno É verdade Não ligue a nova pola É verdade A despedida é sempre Bem, gosh A despedida é sempre Aqui a ver Que a despedida é sempre Que a despedida é sempre Périto deixo A despedida é sempre Já está chegando a hora de ir Venho aqui me despedir e dizer Em qualquer lugar por onde eu andar Vou lembrar de você Só me resta agora de ser a Deus E depois o meu caminho seguir O meu coração aqui não deixa Não ligue se o acaso chorar Mas acorda a dia Seria melhor? Vamos até logo Vamos até breve E aí 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 E aí